Música Foi anunciado pelo governo do estado a instalação de um complexo penitenciário na nossa região e o vereador Fernando Dini já externou que isso não é o desejo da nossa região e claro dos moradores é sobre isso que eu vou conversar com o vereador Fernando Dini vereador, o impacto de um complexo como esse na nossa região é enorme né? Sem a menor dúvida, o que nós queremos do governo Doria é que ele preste serviços de alta relevância para a nossa região nós não precisamos de mais pregitos, nós precisamos de mais escolas, de mais investimentos na segurança pública nós precisamos de mais investimentos na saúde, precisamos de vacina agora vem com essa conversa, com essa desconstrução de querendo colocar aqui para a nossa região mais um presídio? Não, de jeito nenhum precisamos externar a nossa manifestação de repúdio para que esta aberração não venha para a nossa região então o que nós precisamos do governo do estado de São Paulo é que ele primeiro trate a nossa região com seriedade que ele trata a nossa região com respeito e esse respeito através de ações, de políticas públicas de confiança, de relevância ou seja, vamos discutir mais escolas, mais creches vamos discutir mais hospitais regionais vamos discutir o sucateamento do CHS aqui em Sorocaba que atende 77 cidades vamos falar sério governador vamos dizer não a essa ideia maluca do presídio em nossa cidade, em nossa região às vezes os moradores não entendem porque o complexo é para Itapetininga queria que o senhor explicasse que isso afeta a região como um todo de que forma isso pode trazer de prejuízo também para Sorocaba? a nossa região tem que ser preservada políticas públicas elas não tem mais linhas elas não tem mais barreiras então o que nós precisamos é mostrar que a nossa região ela é fortalecida que os municípios do entorno dessa região metropolitana são municípios que não desejam mais presídios só para se ter uma ideia em Sorocaba nós temos a Fundação Casa nós temos a Penitenciária 1 temos a Penitenciária 2 que é no Mineirão nós não podemos mais admitir isso só na cidade de Sorocaba então se o governador hoje vem com essa ideia de trazer para Itapetininga esse presídio amanhã ou depois a nossa região metropolitana vai estar sucateada com falta de investimentos e sobrando para nós somente presídios então essa união entre as nossas cidades da região metropolitana é muito importante para mostrar a nossa insatisfação com o governo do estado para a gente terminar eu queria que o senhor deixasse os contatos para que as pessoas pudessem falar não só com o vereador mas também com os assessores sem dúvida o nosso telefone do gabinete é 3238 1148 e o nosso gabinete é o número 18 as nossas redes sociais Fernando Dini acompanhe, saiba um pouco mais dos nossos projetos e lógico, o nosso mandato depende muito de você Obrigada pela entrevista vereador Karina Rocco para o Câmara Informa Música 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 Música